É isso aí meus amigos de Uruçuí, estamos aqui no Sinal da Pão de Mel Onde a Prefeitura Municipal de Uruçuí está fazendo aqui Esse recapiamento asfalto, aonde foi feita aqui a galeria Vamos aqui com o pessoal Colocando aqui esse recapiamento asfalto Onde a Prefeitura Municipal de Uruçuí 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 Onde a Prefeitura Municipal Onde a Prefeitura Municipal Onde a Prefeitura Municipal de Uruçuí Onde a Prefeitura Municipal de Uruçuí Onde a Prefeitura Municipal de Uruçuí Onde a Prefeitura Municipal de Uruçuí